O principal objetivo do Internacional nesse campeonato brasileiro já está definido. O Inter quer uma vaga no G5, que pode virar G6 e que um dia já foi G4. Em outras palavras, o Inter quer uma vaga direta para Libertadores do ano que vem. E está muito próxima de começar a alcançar esse objetivo. Isso porque o Internacional pode, nas próximas três rodadas, entrar no grupo de equipes que conseguem essa vaga direta. A vitória do Corinthians ontem à noite não ajudou muito e encerrou as possibilidades do Inter entrar no G5 nessa rodada. Mas aqui eu destrincho a tabela e explico para você quando que o Inter vai estar entre os primeiros cinco colocados. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Olha só, esse vídeo conta com a ajuda de Paulo Pires, o melhor plantão esportivo do Brasil, plantão esportivo da Rádio Bandeirantes, editor-chefe do Donos da Bola e que me auxiliou a entender o que o Inter precisa fazer e qual a projeção do Internacional para entrar no G5 do Campeonato Brasileiro. E eu digo aqui aquilo que você mesmo já sabe que eu já trouxe aqui no canal. O objetivo do Inter, e tratado internamente nos bastidores do Beira-Rio como essencial e fundamental, é uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Se entende que se o Inter conseguir essa vaga naquilo que era G4 e que agora virou G5 por conta da final brasileira na Libertadores da América e que pode virar G6 e até G7 dependendo do campeão da Copa Sul-Americana e do campeão da Copa do Brasil, essa vaga é o grande objetivo do Internacional porque vai trazer um fôlego no planejamento para a próxima temporada. O Inter, nesse momento, é o sétimo colocado. Não está dentro do G5, que é o grupo de equipes que se classifica de maneira direta para a Libertadores do ano que vem. Mas vamos trazer aqui os detalhes, as minúcias da tabela que podem levar o Internacional às primeiras cinco colocações. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, nesse momento, está assim. O Internacional é o sétimo colocado, com 32 pontos. Tem 22 jogos. Um jogo ou dois jogos a menos que os demais. Quais são esses dois jogos? O jogo contra o Ceará, que acontece hoje à noite e o jogo contra o Red Bull Bragantino, que está marcado para acontecer no dia 21 de outubro. Bom, o Bragantino está na frente do Internacional e tem o mesmo número de jogos que o Inter e tem dois pontos a mais, 34 pontos. Em tese, o Internacional pode ultrapassar o Bragantino nessa rodada. O Red Bull Bragantino enfrenta a equipe do Flamengo, ou seja, um jogo bem complicado. É verdade que o Bragantino joga em casa, no Nabi Abishedid, mas jogar contra o Flamengo na fase que está o Flamengo não é uma boa coisa. Não é uma garantia de resultado positivo. Então, é possível que nessa rodada o Internacional ultrapasse o Red Bull Bragantino. De qualquer forma, a vitória do Corinthians ontem contra a equipe do Bahia, ela impossibilitou que o Inter entre no G5 nessa rodada. Porque o Corinthians, com aquela vitória, chegou a 37 pontos. E o Inter, com uma vitória hoje sobre a equipe do Ceará, poderá chegar até no máximo 35. Ultrapassaria a equipe do Bragantino, caso o Bragantino perca para a equipe do Flamengo. Mas não ultrapassaria, por exemplo, o Fortaleza, que tem 36 pontos, é o quinto colocado nesse momento, e também joga hoje contra a equipe do Fluminense fora de casa. A verdade é que, se o Inter vencer o jogo, o Inter pode ficar na sexta colocação, ultrapassando o Bragantino, pode se manter na mesma colocação, desde que o Bragantino vença a equipe do Flamengo, e pode até perder uma posição. Pode até ir para a oitava colocação, desde que o Fluminense toque 4x0 no Fortaleza, por exemplo. Algo que não deve acontecer. O Fluminense tem o mesmo número de pontos que o Internacional, e tem três gols a menos de saldo. Não deve acontecer isso. Mas, de qualquer maneira, essas são as possibilidades do Inter vencendo o jogo. Só que Paulo Pires me alertou uma questão importante. A sequência de jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro, que é Ceará, agora hoje fora de casa, Chapecoense e América Mineira, os dois jogos em casa, se o Inter vencer estes próximos dois jogos contra Ceará e Chapecoense, o Inter vai chegar a 38 pontos, e 52,7% de aproveitamento. Esse aproveitamento é aproveitamento de time que está no G5, no grupo que vai direto para a Libertadores da América. E aí eu já projeto a próxima rodada, que é a 25ª, porque o Inter teria que ultrapassar ou o Fortaleza, ou o Corinthians, ou o Red Bull Bragantino, que pode até ultrapassar nessa rodada. O Corinthians enfrenta fora de casa a equipe do Sport Recife. Tem um compromisso menos complicado, em tese, dessas equipes que estão na disputa com o Internacional. O Fortaleza encara, em casa, a equipe do Flamengo. Então, também é uma possibilidade do Fortaleza tropeçar, uma possibilidade grande do Fortaleza tropeçar. E o Red Bull Bragantino pega fora de casa a equipe do Palmeiras, que é o segundo colocado e está tentando encostar no Atlético Mineiro. Então, existe uma tendência muito grande de que Fortaleza e Bragantino tropecem na próxima rodada. E, se o Inter chegar a vencer os dois próximos jogos, contra Ceará e Chapecoense, pelo menos vai ter um aproveitamento de time de G5, de time que se classifica direto para a Libertadores da América. Se o Inter voltar a vencer a equipe do América Mineiro, a situação coloca mais ainda o Internacional no G5. Por quê? O Inter chegaria a 41 pontos e a 54,6% de aproveitamento, que é cada vez mais um aproveitamento de time que está no G5. E eu vou aqui já projetar a 26ª rodada. O Red Bull Bragantino enfrenta, em casa, a equipe do Atlético Goianiense, que é uma equipe que, lá, complica os seus adversários, mas é uma equipe que dá para o Red Bull Bragantino vencer. Já o Fortaleza enfrenta, em casa, a equipe do Grêmio, que está desesperada, tentando fugir do rebaixamento. E o Corinthians enfrenta, em casa, o Fluminense. É bom a gente saber tudo o que acontece nessas três rodadas, envolvendo Fluminense um pouco, mas Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Porque existe a possibilidade real do Internacional entrar no G5 do Campeonato Brasileiro ao fim dessas três rodadas. É verdade que essas três rodadas são complicadas para o Internacional por conta dos desfalques. O Edenilson, por exemplo, não joga nenhum desses três jogos. O Tyson pode ser que desfalque em mais alguma das partidas. Mas o Inter, pela campanha que teve ao longo dos últimos jogos, e perdeu a chance de entrar no G5, vencendo o Atlético Mineiro no último fim de semana, ainda está dentro da briga das equipes que vão para a Libertadores de maneira direta. Para isso, basta vencer os três jogos seguintes no Campeonato Brasileiro e torcer para que a lógica aconteça nos resultados de Red Bull Bragantino, Corinthians e também do Fortaleza. Tá, gente? Ainda hoje, a gente vai trazer a cobertura completa do jogo do Internacional em Fortaleza contra a equipe do Ceará. Tem também a cobertura do jogo do Grêmio contra o Cuiabá na Arena, aqui no A Dupla. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!